Salve rapaziada, bom mano, Cezinha do clã PNG Team chegou e falou tio, tá maior bafafai do hacker novo cara, é mano, mais uma porcaria nova cara Bom, vamos falar um pouco dessa porcaria aqui, porque eu vou falar pra vocês que isso daqui é golpe viu É, 90% desses ban aí, dessas contas que eu gravo aí, o nego tá hackeando essas contas aí e usando o hacker em cima Aí o cara vai chorar aí nas redes sociais e falar que hackearam, que não sei o que, bom, antes de você entrar pra baixar uma porcaria dessa Né, você vai colocar o seu e-mail, sua senha lá, ó espertão, coloca mesmo do jogo, né, seu esperto Pro cara te hackear e você ficar chorando depois e falar que foi banho justo, primeiro ponto é esse Bom, essa porcaria aqui, o Airface VIP aqui cara, pra mim é uma porcaria, isso daqui eu vi esse vídeo aqui já, daqui é enganação Tá, vou explicar pra vocês porque que é uma enganação, vou tá explicadinho Essa porcaria aqui promete, né, um software de código aberto, quem é programador sabe disso, ele pode baixar essa porcaria aqui também E ajudar a programar essa porcaria, né, enfim cara, então essa porcaria promete te dar 100 mil de Warcast por dia Né, o Cezinha falou pra mim que parece que é uns 55 reais por mês essa porcaria E sim cara, diz que sim, que ganha 100 mil de Warcast por dia 50 mil de GP, 10 mil de Crown e 50 moedas de Ré, surreição, cara Mano, isso aqui é uma palhaçada, isso aqui é casa de polícia, tá A Level Up deveria entrar com um processo no registro BR Onde que registra todos os IPs, todos os sites cadastrados no Brasil Né, e meter um processo nas costas desse hackerzinho lixo aqui, ó Desse lixo, tá, e aqui tem uma print que o cara colocou que tem 710 mil Bom velho, porém, vamos lá no vídeo do cara, vamos ver aqui a enganação, né mano Aqui é um launcher que o cara criou Né, o espertão, é o hacker, o bonzão, ele é tão bom que não sabe nem digitar um vídeo Ó, ele abriu o launcher do jogo, ele... esse logar, mano Esse primeiro, esse launcher aqui, já tá errado, cara Né, quer ver? Vamos pra frente, vamos pra frente Ele logou no programinha dele, né cara Aqui tem tantos dias pra expirar essa bosta Aqui ele mete 100k de cash, né Tá beleza Aí ele vai injetar aqui e enviar Não sei pra onde que ele vai enviar Se vai enviar lá pra tia do cash, não sei pra onde vai essa porra E... Vamos ver aqui no jogo, né Vamos ver se vai cair o cash no jogo, tio Olha lá, tá conectando, hein Vamos ver se vai cair o cash no jogo Vamos ver Vamos lá, vamos ver, mano Vamos ver, vamos ver, quero ver Vamos ver se vocês são bichão mesmo Tá carregando, né Vamos ver, olha lá, ó Opa, parou, já começou errado, tio Quando você põe cash na sua conta, cara É... Eu que mexo com edição A fonte do Airface, ela é diferenciada, né Olha a diferença da fonte com essa fonte, ó Loja, inventário, status, progresso, clans Olha o parabéns do cara, ó Olha a letra A junto com a letra A aqui, ó Olha a fonte do Airface Primeiro esse hacker é tão inteligente E tão burro que ele meteu uma faixona preta aqui Enorme, né E editou aqui esse parabéns 100 mil Ele vai apertar no ok aqui O botão não aperta, né O Airface não acontece isso O botão ok aqui A fonte do ok já é errado Não é do Airface Olha agora aqui no... No VIP, cara Olha aqui, ó Ha, ha, ha Cara, essa fonte aqui não existe, parceiro Isso aqui é uma montagem grotesca, cara Ele meteu essa faixa preta aqui em cima Aqui, ó Né Isso daqui não existe Isso daqui é montagem Bom, e a conta, tio? Tá com 100 mil o Aircaste lá Cara, é aqui Eu não sei, cara Ele deve ter usado Photoshop Alguma coisa pra editar Esse fundo desse vídeo aqui, cara Porque Não, não, não Não, daqui é vídeo mesmo É vídeo mesmo Ele deve ter colocado 100 mil de Aircaste aqui 50 mil de GP ele acumulou Mas eu tô na dúvida nesse Crown aqui, cara Como que ele conseguiu pegar 10 mil de Crown nessa patente? Né Eu não sei como é que ele juntou 10 mil de Crown Porque se você for juntar 10 mil de Crown em sobrevivência Essa patente aqui não deveria estar aqui Era pra ser uma patente maior Né Não sei, cara Se esse hacker aí mesmo é de verdade, cara Não sei Pelo menos esse vídeo que tá aqui é a montagem Essa faixana preta aqui Te dando esse VIP de 30 dias Sem o Aircaste ali, cara 100k de cash 50 mil de Crown, cara Não sei, cara Não sei, mano Se for real isso daqui, cara A Level Up tem que entrar com um processo Judicial, cara Isso daqui é caso de polícia Tá? Isso daqui é golpe, cara No sistema financeiro da empresa, cara Então, velho Quero pedir aí atenção Dos administradores da Level Up Né? Porque isso daqui é uma palhaçada, rapaziada Belezinha, mano Ó, e outra, enquanto tem bastante neguinho sendo hackeado aí, ó É por causa dessas porcaria de site aqui, tá? Nego vem, cria cadastro dessas porcarias aqui Aí depois fica chorando aí no Airface aí Que tá hackeado Belezinha? Bora sentar o dedo Vamos banir tudo essa raça aí Tamo junto E é nóis Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL